Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje nós vamos comemorar, um pouquinho atrasado, mas vamos comemorar os 10 mil inscritos aqui do canal. Eu tô muito, muito feliz porque era uma meta grande que eu achei que eu nunca fosse bater, né? 10 mil inscritos. No entanto, nós já passamos disso e vocês não têm ideia da imensidão de felicidade que eu tô e que eu fiquei quando chegou esse dia de 10 mil inscritos no canal. Eu fiquei feliz demais e eu quero que vocês saibam que tudo isso é graças a vocês porque nós não estaríamos aqui se não fosse cada um de vocês que se inscreveu no canal, que deixou o like porque isso ajuda demais, demais, demais o canal. Cada like é importante e os comentários que também me incentivaram muito a continuar, mesmo nos momentos difíceis do canal, foram vocês que me ajudaram, vocês que fizeram superar tudo. Então, eu queria agradecer imensamente a cada um. E saibam que eu amo demais a cada like do vídeo, cada comentário, cada coisa de carinho, cada palavra de carinho que vocês deixam pra mim, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, quando vocês veem os stories, veem as fotos que eu posto, assistem os vídeos. Eu fico feliz demais quando vocês ficam cobrando vídeo de mim também, eu fico... Ai, nossa, eles sentem minha falta. Sério, meus amores, muito obrigada a cada um de vocês. Então, pra mim saber que vocês estão aqui assistindo e dando uma força, já deixem o like aqui antes de ver o vídeo que eu quero ver quantos likes vai chegar, hein, amores? E já deixem também o comentário, o que vocês acharam, se vocês gostaram. E que é o seguinte, há um tempo atrás, lá no Instagram, que aliás, se você ainda não me segue, me siga lá, é branca__lopo, vou botar aqui na descrição também. Eu sempre pergunto as coisas pra vocês lá, peço opinião, vejo o que vocês querem, posto enquetes, fotos, tudo por lá pelo Instagram. Então, não deixem de me seguir, tá bom? Mas, enfim, há um tempo atrás, lá no Instagram, eu perguntei pra vocês o que vocês queriam que eu fizesse no especial de 10 mil inscritos no canal. E eu recebi muitas, muitas e muitas sugestões, eu queria fazer todas elas, porém, como são muitas, eu vou tentar fazer aos poucos, ao longo desse ano pra vocês, de 2019. E eu escolhi fazer duas, porque foram duas coisas que vocês me sugeriram que muita gente me sugeriu a mesma coisa, que foi um Branca Responde. E vocês também pediram muitos, alguns dos lotes que eu uso nos meus vídeos. Então, hoje eu vou estar deixando pra vocês esses lotes, né, que vocês escolheram lá no Instagram, que foram a Escolinha da Bianca, um lote que eu usei em Nova York, né, as lojinhas de Nova York, e esse dormitório feminino que eu estou morando agora. Muitos de vocês me pediram isso. Então, eu vou deixar pra vocês o download desses três lotes que vocês mais me pediram, tá bom? E o Branca Responde, eu vou estar fazendo pelo Instagram, pra não ter dois vídeos especiais de 10k. Então, me siga lá no Instagram pra que você possa participar. Ah, eu vou postar um story com... Daí, vocês me perguntam o que vocês quiserem, e por lá mesmo eu já vou responder, tá bom, amores? Mas, vamos parar de enrolação, que eu vou mostrar pra vocês quem ainda não viu, quem é inscrito novo, ou por acaso perdeu esses vídeos que eu postei. Então, eu vou apresentar esses lotes pra vocês, vocês vão escolher quais vocês gostaram, podem fazer o download. Também deixem pra mim aqui nos comentários a opinião de vocês. E lembrando que eu não construí nenhum desses lotes. Eu só modifiquei um pouco a escolinha da Bianca. De resto, não fui eu. E eu vou deixar os créditos pros construtores também. E vou deixar o linkzinho pra que vocês possam encontrar essas pessoas que construíram esses lotes. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Mas agora vamos parar de enrolar mesmo, e vamos lá que eu vou apresentar esses lotes maravilhosos pra vocês. O primeiro lote que vocês sempre me pediram muito, muito, que eu já usei em mais de um vídeo aqui do canal, é a escolinha da Bianca. Aliás, eu vou deixar o vídeo que eu fiz o tour completo nele aqui na descrição, pra que se vocês quiserem ver mais detalhes, coisinhas tals, vai tá aqui na descrição pra vocês verem completinho, com todos os detalhes do tourzinho completo, que foi um dos vídeos que eu gravei aqui nesse lote, que é a escola da Bianca. Eu estou colocando esse lote pra download na minha conta pessoal do Mediafire. Por quê? Porque é um lote da galeria, eu baixei ele na galeria, e ele é totalmente sem CPs. Eu fiz várias modificações neles, mas não na estrutura, assim, nos acessórios. Coloquei vários brinquedos, coisinhas e tals. Mas o original também vai estar aí na descrição. Bom, esse é o segundo lote que vocês me pediram muito, que foi o que eu usei no meu primeiro dia lá em Nova York. Que, aliás, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, pra que vocês possam ver o tour completo, por esse lote maravilhoso. Que também não fui eu que fiz, eu vou procurar o link original deste lote, mas também é da galeria. Eu vou deixar o original, e vou deixar o download, pra que você possa baixar também. Enfim, esse lote aqui tem muitas coisinhas, tem loja, cafeteria, cabeleireiro, uns restaurantes, tem muita, muita coisa. É um lote bem, bem, bem legal. Eu achei ele incrível. E vocês também, né? Senão vocês não teriam me pedido. Eu fiz um tourzinho nele lá em Nova York, e se vocês não viram os vídeos de Nova York, eu vou deixar a playlist deles aqui também, pra vocês verem, que são cinco vídeos em Nova York que eu fiz. E o primeiro deles foi neste lote aqui. Também não tô mostrando ele completo, como ele realmente é aqui, nesse tourzinho rápido, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E vocês podem estar conferindo também, no vídeo que eu fiz sobre este lote. E também, vocês podem estar conferindo, as outras criações, do construtor deste lote. Aliás, esse já é o segundo lote dele, que eu trago aqui no canal. O primeiro foi uma estação de trem, ou de metrô, como vocês preferirem, que eu usei também, num vídeo aqui do canal. E eu vou deixar pra vocês verem os dois. Tanto o vídeo de download, dessa estação de trem, quanto o vídeo em que eu usei, essa estação de trem, pra que vocês possam ver. Foi quando eu descobri, que estava grávida da Bianca. Então vocês podem estar dando uma olhadinha, nesses dois vídeos, que também vão estar aqui na descrição. Vai estar cheio de link na descrição, mas vai estar tudo muito bem explicadinho, porque eu vou colocar o nome de cada coisa, vou falar qual vídeo é qual, vocês leem, e cliquem no link, de qual vídeo vocês querem assistir. Tá bom, meus amores? E aqui no finalzinho, eu resolvi colocar uma das cenas, que eu gravei nesse lote. Se vocês forem lá assistir o vídeo, ou se vocês já assistiram, vocês vão se recordar dessa cena aqui, em que eu fui tomar uma limonada, lá em Nova York, nessa cafeteria maravilhosa. E vocês vão poder ter ela no jogo de vocês também. Legal, né? E por último, mas não menos importante, eu fiz aqui o... Fiz não, né? Na verdade, eu nem vou deixar pra download, eu vou deixar o link original, de onde eu baixei esse dormitório. Tem algumas coisinhas que vocês vão notar que estão diferentes, porque eu modifiquei pra ficar mais no jeito que eu precisaria usar nos meus vídeos. Mas tá praticamente igual, não mudou muita coisa não, e vocês podem estar mudando também do jeito de vocês. É esse dormitório feminino, a pensão pra garotas, que, se eu não me engano, foi o vídeo que vocês mais falaram lá nos comentários, que queriam. Muito, muito, muita gente pediu pra mim esse lote, tanto nos comentários do vídeo, quanto no direct do Instagram, quanto em todos os lugares que vocês possam imaginar. Muitos, muitos, muitos de vocês queriam esse lote, então eu resolvi trazer ele também. Não fui eu que construí, vou estar deixando o link original aí pra vocês, porque ele ainda tá ativo, ainda bem, né? Já faz muito tempo que eu tenho esse lote, eu tinha baixado ele por causa dos CPs que ele tem, e agora tá me sendo útil e eu vi que vocês gostaram muito dele também. É, também, né? Não é pra menos. É um lote muito bonito, com uma decoração incrível, maravilhosa, eu adorei. E a criadora desse lote tá de parabéns, porque é um lote muito bonito. Atualmente, esse aqui é o lote que eu moro agora, então vocês podem morar no mesmo lugar que eu, ou usar pra qualquer coisa que vocês quiserem, porque ele serve pra várias coisinhas legais. Podem usar como hotel, como pensão, até como a casa de vocês, como vocês quiserem. E como eu fiz o tour dele em um vídeo mais recente, provavelmente a maioria de vocês já devem ter visto. Mas quem ainda não viu, o link também do vídeo que eu fiz o tour completo por esse lote, vai estar aqui na descrição. Eu mostrei muita coisa dele aqui, mas é um lote muito, muito grande. Ele tem três andares, tem muita coisa, então obviamente não deu pra mostrar tudo aqui, mas vocês podem ir lá e dar uma conferidinha nesse lote lindo. Esse daí que eu tô mostrando agora é o meu quarto e o quarto da Bianca, que vocês já notaram. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham ficado satisfeitos com o que eu resolvi trazer pra vocês no especial de 10 mil inscritos, porque era uma coisa que vocês queriam, que vocês estavam me pedindo, falando, falando, falando. Daí eu resolvi trazer pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, só relembrando, vai estar aqui na descrição o link pra vocês baixarem esses três lotes. Também vai estar o link dos vídeos que tem o tour completo por eles, os vídeos em que eu usei eles. e eu espero de verdade que vocês curtam, que vocês baixem, que vocês usem. Deixem pra mim aqui nos comentários se vocês estão usando, do que vocês vão fazer com esses lotes. Se vocês forem postar fotos neles, pode me chamar lá, marcar lá no Instagram pra mim poder ver as fotos que vocês tiraram nesses lotes. E se você gostou, por favor, deixa o like, porque ajuda demais o canal. E vamos ajudar esse canalzinho aqui a crescer a cada dia a mais, né, meus amores? Eu amo muito vocês. Muito obrigada a todos que assistiram que estão aqui presentes e que vão se inscrever e deixar o like. Eu já vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês e tchau! Tchau!